E a forte chuva de ontem à noite provocou a queda de uma árvore na avenida JK com a Rua Natal, na área central. A árvore fechou uma das pistas. Um galho chegou a atingir o poste de iluminação pública. O caminhão do corpo de bombeiros sinalizou a via. O trânsito teve que ser desviado. Galhos foram cerrados para facilitar a retirada. Segundo comerciantes, a árvore estava condenada e pedidos já tinham sido feitos à prefeitura para a erradicação. A queda não atingiu pessoas, carros ou imóveis.